Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com essa maquiagem pra vocês, que é especial pro ano novo, né, pra virada, pro Réveillon. Eu escolhi uma maquiagem assim bem tchan, mas ao mesmo tempo bem neutra, pra dar certo com todo tipo de roupa. Eu tô de branquinho, né, pra fazer a linha ano novo, mas vocês podem usar essa maquiagem com qualquer tom de roupa. Como vocês podem ver, ela é muito versátil, né, nesse aspecto. É uma maquiagem que tem bastante cara de noite, é uma maquiagem que tem cara de ser super elaborada, mas não é tanto assim, não. É só, né, como eu falei no vídeo pra vocês, tem bastante vai e vem assim de pretinho, de marronzinho, mas não é nada absurdo. É um esfumado diagonal bem bacana, que você não sabe bem onde começa, onde termina o delineado, que foi bem esfumado. Então pra quem tem dificuldade aí com o delineador também vai ser uma boa pedida. E dá esse toque, gente, é gateado, porém, apesar de eu ter usado o micropor que vocês vão ver, eu arredondei aqui as pontas. Então é uma maquiagem amendoada, gateada. Se é que vocês me entendem. Os brincos que eu tô usando, gente, lindos, é lá da Ludora Boutique. Pra quem me acompanha aqui faz tempo sabe que há muito tempo atrás eu era uma diva Ludora, eu era parceira deles. E a Bettina e a Ludora, eles sempre foram maravilhosos comigo, sempre estiveram do meu lado, sempre conversaram muito comigo. Engraçado, né, até quando eu tava ausente daqui a Bettina nunca se ausentou de uma vez por todas na minha vida, sabe. A gente tem uma conexão muito boa. E eles me enviaram uns mimos entre eles, esse brinco lindo que fala sério, gente. Lindo de morrer, né. Bettina, Ludora, muito obrigada pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. E eu vou deixar aqui o site deles pra vocês irem lá conhecer as peças. Ah, gente, esqueci de falar outra coisa pra vocês. Lembra aquela matéria que eu fiz da Vanguard e tal? Hoje à noite, na Globo, de todo o Vale do Paraíba, eu vou passar no Madrugada Vanguard, então espero vocês lá. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, dá joinha pra mim que me ajuda muito na divulgação e não se esquece de se inscrever por aqui. Então, verão como é que eu fiz, então. Vou começar usando o nosso bom e velho amigo Micropor. E eu vou aplicar assim, bem diagonal, com um pouquinho de espaço aqui abaixo dos meus olhos. E bem afastadinho assim da minha sobrancelha, de modo que fique bem deitadinho mesmo. Vou usar esse Primer para Olhos da Too Faced em toda a minha pálpebra móvel. Pegar um pouquinho, gente, colocar em toda a minha pálpebra móvel. Eu vou pras laterais e levemente pra cima e bem aqui. Mas eu vou concentrar bastante o produto na pálpebra móvel, que é essa que a gente mexe quando pisca. Depois a gente passa aqui pra pálpebra fixa. Vou usar essa sombra beijinha 3027 da E.S. Cosmetics com um pincel bem fofinho. Concentrar aqui, bem no topo das minhas sobrancelhas. E descer pela pálpebra fixa. Uma ação da pessoa nesse calor. E não dá pra ligar o ventilador, senão vai fazer um fuá. O ventilador daqui é tipo aqueles helicópteros, sabe, que é super forte. Então, ligou ele, o vídeo tem que ser narrado, porque senão não dá. Vou usar o meu pó compacto bronzer da Avô com sombra. Com esse pincelzinho chanfrado, tá vendo? Que tem as cerdas deitadinhas. Bem fofinho. Geralmente ele é meu contorno, vocês sabem. Mas hoje vamos usar ele com sombra. E ó, eu pressionei o produto. E agora eu vou dar uma arrastadinha, né? Desfumadinha aqui nas laterais. Sempre diagonal, tá gente? O que eu chame desse fumado é ser diagonal. Gente, se vocês ouvirem muito barulho de gente, apesar que eu falei pessoal que foi um pouco mais quietinho. E eu então, muito barulho de passarinho. Porque tá super cedo aqui em casa e eu tô cheio de visita aqui em casa. Então, todos os meus parentes de vários milhares estão por aqui. Então, é por isso que vai ficar, às vezes, um barulhinho ou outro, tá bom? Vocês vão me entender, por favor. Vou usar essa sombra do Mais Vaidosa, ó. Que se chama Super Preto. Também com outro pincelzinho. Do mesmo jeito que o outro chanfrado na diagonal. Fofinho. Pra vir com o preto. E aquele mesmo esquema. Vou depositar, ó. É bem preto mesmo. Tomando cuidado, ó. Perceba que quando eu abro os olhos, a sombra preta que eu passei, ela não tá ultrapassando muito do côncavo. Tem só uma pontiquica de nada. Mas ela não está super ultrapassando. Por quê? Porque a gente vai esfumar isso. Então, se você já colocar a sombra até onde você quer, você não vai ter espaço pra esfumar. Entende? A gente tem que colocar a sombra até determinado... Se eu quero que o esfumado chegue até aqui, eu tenho que colocar a sombra aqui. Pra que esfume mais harmonicamente, entendeu? Vou voltar na sombra marrom. E esfumar aqui as laterais. Vou com esse pigmento da RZ Makeup, que é o 69, que ele é lindo, gente. Apesar dele não ser estrela da maquiagem. E vou com o pincel de esponjinha, colocar aqui. Como eu disse pra vocês, né, gente? Ele é lindo, mas ele não é a estrela da maquiagem. O foco dessa maquiagem é o esfumado bem assim na diagonal, né? Então, esse daqui é opcional. Vocês podem usar qualquer outra maquiagem aqui. Mas eu gostava... A hora que eu bati o nele, eu falei... Ai... Se é pronto, que eu vou lhe usar. Isso é tão antigo. Mas eu quis muito usar ele hoje. Delineador e pincel chanfrado. Ah, já vou colocar meus cílios postiços da colinha nele, pra ele já ir secando. Como eu já tenho vídeo falando como eu aplico os cílios postiços, também vou deixar pra aqui em algum lugar. Pra vocês verem. E eu vou usar esse aqui, que é o All Natural 02, da Kiss New York. Que eu amo ele, gente. Tô amando ele. Ele tava até nos favoritos dos meus últimos tempos. Tô gostando demais. E eu vou usar essa colinha aqui também, da Kiss New York. A Super Strong. Que eu também tô gostando bastante. Paguei 20 reais nela, gente. E aí, ó. Passei o delineador. E aqui na pontinha, eu nem precisei fazer uma pontinha muito gatinha. Vou vir com o preto. Porque a ideia, ó. É não saber onde começa e onde termina o delineador. Vim um pouquinho com o preto, com aquele mesmo pincelzinho do preto. E sumar essa pontinha aqui, ó. Mão bem suave, tá, gente? Fazendo movimentos circulares e levemente assim pra cima. Mas mesclando a sombra preta com o delineador preto. Bem suave, tá, gente? Mão bem leve. Já vou também, ó. Olhar lá pra cima e já pintar aqui abaixo. Lembra que a gente deixou um espacinho aqui no micropor? Então já tá pintando aqui, ó. Depois a gente limpa tudo o que sair do lugar. E volta com a mão. Passar o delineador em gel na minha linha d'água, ó. Já vou aproveitar e passar aqui. Com o pincelzinho com o corte assim, ó. Você consegue perceber? Eu não sei muito dizer o que que é esse corte. Ele é um corte retinho com as pontas arredondadas. Pretinho. Aplicar aqui em cima do delineador que a gente usou. E depois voltar no marronzinho. Essa maquiagem é cheia de vai ver. Ui, ó que grudou aqui. Cílios puxinhas. Tá na hora de aplicar já. Se ele grudou em mim e não caiu, tá na hora de aplicar. Já vou. Marrom. E aqui. Vou só aplicar os cílios já pra não perder a colinha dele. Já tem um vídeo também de como eu aplico. Vou deixar aqui pra vocês verem. Nossa, olha a risada, meu irmão. E agora eu vou arrumar tudo isso aqui porque eu suei. Eu já desmontei tudo aqui. Eu vou ajeitar tudo. Maquiagem finalizada, gente. E o batom que eu usei hoje foi o número 8. Ele é bem parecido com os tons de batom que eu gosto. Mas ele puxa mais pro marrom, sabe? Mais pro terra mesmo. E eu adorei. Eu acho que ficou super sofisticado nessa maquiagem. E ficou assim a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá joinha pra mim que me ajuda muito na divulgação. E não esquece de se inscrever por aqui. E feliz ano novo, gente. Que tudo de bom aconteça pra gente nessa nova... Nessa nova etapa, né? Nesse novo ano que tá chegando. É muita amor, muita paz, muita união, muita sabedoria. Muita prosperidade pra todos nós. E a gente vai se ver muito ainda por aqui. E eu espero muito... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.